Oi pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um unboxing. Se você já me segue lá no Instagram, você sabe que chegou essa caixinha aqui maravilhosa de itens de papelaria. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o arroba é wonder__gill. Fica sempre aqui na descrição do vídeo, você pode me seguir por lá. E lá eu perguntei se vocês iam querer ver os produtinhos que chegaram aqui na caixinha de uma maneira mais detalhada, então já organizei aqui, tem o tripé, eu vou mostrar tudo para vocês dessa caixinha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você tem aquela amiga que é a louca da papelaria, que ama adesivo, ama moste tape, compartilha esse vídeo com ela. Vou mostrar tudinho para vocês agora. Vamos lá! Tchau! 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 Bom pessoal, então esses foram os produtinhos que eu comprei, como vocês viram aí no unboxing. Também veio no unboxing esses papéis aqui, embrulhando os pedidos. E se você tem um planner, um bullet journal, isso aqui é ouro. Então, eu sempre guardo papeizinhos no geral que vem em qualquer tipo de embalagem que eu encontro por aí. Porque depois é pra fazer colagens muito legais no bujo e no planner. Se vocês me acompanham por aqui, todo começo de mês eu faço uma colagem do meu mês. Então, eu sempre guardo esses papeizinhos aqui. E, finalmente, os produtinhos que vieram. Então, eu vou mostrar esses dois aqui que é mais rapidinho. Então, eu comprei dois bloquinhos de anotação. Nesse tom de laranja e roxo que eu acho lindo. E o que eu estava mais ansiosa, porque eu amo e não tenho dó de colar, os adesivos. Então, esses aqui são dois lançamentos da Illustrale. Tanto a cartela de adesivos quanto o Sticker Book 2.0. O 1.0 eu também já mostrei aqui no canal no meu vídeo de favoritos de papelaria. Vocês podem conferir lá também. E eu acho que eu paguei nesse kit R$105. E eu achei que valeu super a pena. Comprando os dois, eu tinha desconto. E pela quantidade de adesivo que veio, vocês vão olhar aqui agora que eu vou passar com vocês. Eu achei que valeu bastante a pena. Então, aqui é um combo de cartelas, de adesivos, de várias ilustradores diferentes. Tem sempre aqui no cantinho quem foi a ilustradora que fez. E o que é super legal é que foi sempre ilustrado por uma mulher. Então, vou mostrar as cartelas para vocês agora. E aí E assim ficou pronto. Bom pessoal, então essas aqui foram as cartelas, como vocês podem ver, cada uma delas foi listrada por uma artista diferente, o que é bem legal, então a gente sempre tem adesivos diferentes para decorar o planner e o bullet journal, o que ajuda super na sua decoração de cada semana. E assim, elas ficam bem diferentes entre si e eu amei todos esses adesivos, eu não sei quais são os meus favoritos, comenta aqui embaixo qual foi a sua cartela favorita. Eu acho que cada uma me passou uma sensação diferente, que eu gostei muito, então, ai, não consigo decidir. Mas eu acho que eu amei esse aqui, que é da Melissa, eu sigo ela no Instagram, ela faz um trabalho muito fofo, a cartela ficou a cara dela. Eu amei, e eu acho que eu também amei esse aqui da Domênica, eu achei que passa também uma paz, uma tranquilidade. Tem essa mulher maravilhosa aqui fazendo yoga, então eu acho que essas foram as minhas cartelas favoritas. Mas eu amei todas. E agora eu vou fazer um flip-through pelo sticker book com vocês, para vocês verem, então, todos os adesivos que tem aqui, para ver se vocês gostam, se vocês acham que vai valer a pena ou não. Como eu comentei, eu acho que o preço dele fora do kit é R$90,00 ou R$92,00. Então, é um preço um pouco mais alto, porém, aqui tem mais de 420 adesivos, como vocês vão ver agora, e de diversas ilustradoras diferentes. Vou começar mostrando aqui para vocês. Então, aqui a gente tem o trabalho de, vamos contar quantas? 21? 21 ilustradoras, então é super legal, porque a gente também comprando sticker book, a gente acaba apoiando o trabalho de artistas femininas brasileiras. Então, se você quiser dar uma pausa no vídeo e confira o trabalho dessas artistas maravilhosas lá no Instagram, é super incentivo você a fazer isso. E aí, agora, eu vou fazer um flip-through por esse caderninho aqui de adesivos, para vocês verem todos os adesivos, se vocês gostam ou não, e decidirem se vai fazer sentido vocês terem um caderninho desse para vocês. E aí, agora, eu vou fazer isso. 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 Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing, que vocês tenham se apaixonado por esses adesivos, tanto quanto eu fiquei apaixonada. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se você não deixou lá no começo, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e de compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa que gosta de papelaria, tanto quanto você. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Continuem sendo incríveis. E tchau.